E pra talvez provar isso, eu faço muita pesquisa. Nós temos aqui, dentro do grupo SVC Os Clube, mais de um milhão de pessoas que seguem a gente. Olha que legal. Então a gente faz muita pesquisa aqui na base. E aí eu fui colocar uma das coisas que mais provocam os vendedores, que é o que eu escuto. Porque realmente, nunca se teve tão forte, em qualquer segmento, uma briga por preço. O acesso dos clientes a outras empresas, o acesso do cliente à informação, a facilidade que ele tem e o volume, tornou isso, tornou essa briga muito mais acirrada. Então não tem nenhum segmento hoje que não esteja muito grande, ou por uma taxa melhor, ou por um valor melhor. Isso está acontecendo. E aí eu falei, cara, vou provocar. Já que as pessoas podem e vão mais longe depois, só precisam ser provocadas, eu vou colocar isso. E perguntei, pô, se você cobrasse 10% a mais do que você vende aí, vocês acham que vocês conseguiriam continuar vendendo bem? E olha só a pesquisa, 67% disseram que sim, 33% somente que não. E na sequência, eu recebi vários, mas na sequência eu recebi esse, que é um produto commodity, que o rapaz vende. Teve que fazer um aumento de 20%, fez o aumento, fez a venda, continuou com o relacionamento. Então quando a gente vai tratar, principalmente de um produto que talvez não é o dia a dia nosso, e ele talvez tenha, além disso, uma taxa, um valor maior do que uma concorrência, isso tem um peso muito forte na hora da oferta. Quando a gente não está acostumado, principalmente, tem um peso muito forte na nossa oferta. O desconto e a questão de preço, de valores, ele está muito mais na cabeça de quem está vendendo do que de quem está comprando. Quem compra busca uma solução de alguma coisa. E o preço é um dos formadores dessa decisão. Um dos formadores dessa decisão. A gente, quando vai fazer uma oferta, e talvez se a gente tem uma taxa um pouquinho maior que talvez de uma concorrência ou do mercado, esse peso para a gente é muito maior do que para quem está comprando. E aí, quando a gente vai ofertar, vai abordar, óbvio, a gente transfere isso para o cliente. Isso é horrível, ele sente que talvez a gente tenha insegurança numa oferta. Ou às vezes por causa de um valor, ou porque a gente efetivamente não conhece muito. Vocês que têm vários produtos, isso é muito comum. Quem trabalha com muitos SKUs, como a gente chama em todos os segmentos, é muito comum, talvez, um deles, você não ter muita segurança. Então a base da venda não foge. Primeiro, conhecer muito bem daquilo que está vendendo. Segundo, é encaixar aquele produto que você conhece muito bem em um perfil que tenha condições para consumir aquilo. Então não tem muito segredo. O resto, que a gente vai falar que é o funil, o resto você vai passando de etapa a etapa. Mas a base de vendas é conhecer muito bem daquilo. Por quê? Porque aquele conjunto de características, aquele conjunto de vantagens, precisa virar um conjunto de benefício. E a gente só consegue fazer essa transposição ou esse somatório de vantagens com benefícios, que são coisas diferentes, complementares, quando a gente conhece muito bem do produto, e quando a gente conhece muito bem quem tem esse potencial. Então eu vou pegar as vantagens, vejo quais são os benefícios e vejo quem tem. Porque benefício não é para todo mundo. Valor não é para todo mundo. O que você dá valor, talvez o seu amigo do lado não dê. Tem gente que paga 400 mil reais, 500 mil reais num carro, mas não paga um plano de saúde, por exemplo, para o filho, para a mãe. Ah, é, mas que loucura. Não, a nossa função na área comercial não é julgar. A nossa funcionária comercial é buscar o melhor perfil e mostrar como é que a gente ajuda ele com esse produto. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga.